Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora sobre o selo dourado do Twitter, que agora já está valendo. Se você tem uma empresa, você quer que essa conta da empresa seja verificada, você pode colocar um selo dourado. E como não pode deixar de ser, já teve alguma confusão, mas a confusão aqui só mostra como que o esquema do Elon Musk funcionou no final das contas. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Governália e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, o Twitter tem passado por modificações que visam exatamente acabar com fakes e coisa e tal. E a alternativa que o Elon Musk fez para isso, ao invés da revisão pessoal, que era o que o Twitter fazia antes, antes eles tinham um time que ia lá e estudava se a pessoa podia ou não podia, e esse time acabou virando uma patotinha da esquerda, se você era da turminha você conseguia o selo, se você não era da turminha você não conseguia o selo e ficava para trás e não tinha o que você pudesse fazer no final das contas. O Elon Musk acabou com isso, tirou esse monte de gente inútil e substituiu por um mecanismo de valor. Se você paga 8 dólares, você tem a sua conta verificada. E qual que é a vantagem disso daí? A vantagem disso daí é que, primeiro, que ele tem uma fonte de receita também. E segundo, que isso torna impossível pessoas fazerem grandes golpes. Por quê? Porque no que a pessoa quiser fazer um golpe, ela vai ter que pagar 8 dólares para cada conta que ela for fazer esse golpe, e isso acaba ficando muito caro, né? E o Twitter já está fazendo um esquema de privilegiar as contas verificadas. Então, em pouco tempo, se você não tiver uma conta verificada, você vai ter um alcance menor no Twitter. Mas tem o problema das empresas, né? Como é que funciona com a empresa? A empresa também tem uma conta, tem um selinho aqui dourado, só que o valor é meio puxado, tá? O valor é 1.000 dólares por mês, por mês. Mais 240 dólares para cada conta adicional. Então, vamos supor que a sua empresa tenha 5 contas que você use pela empresa no Twitter, você vai ter que pagar quase 2.000 dólares por mês para verificar todas essas contas, né? E aí, o que que acontece, né? Alguém lá na Inglaterra pegou, ou quer dizer, não sei se foi na Inglaterra, né? Mas alguém criou uma conta aqui, ó, Disney Junior UK, que seria a conta da Disney Junior na Inglaterra, e pagou 1.000 dólares e verificou a conta. Só que descobriram depois que a conta era falsa. E a pessoa perdeu o selinho imediatamente. Agora, repara por que que funciona a questão do preço. Porque, ok, você pode tentar enganar, pagar 1.000 dólares e se passar por uma empresa, mas rapidamente você vai ser identificado e você perde os 1.000 dólares. Então, dá pra ver rapidamente que não tem como a pessoa ficar tentando fazer isso muitas vezes, porque ela vai perder um bocado de dinheiro tentando fazer isso no final das contas, né? Então, esse é o ponto, né? Ou seja, o obstáculo do valor acaba sendo um obstáculo justo que impede uma grande parte dos ataques que tem na rede do Twitter. Agora, é lógico, não preciso dizer que, como é uma coisa que o Elon Musk fez, o pessoal da esquerda tá todo mundo chateadinho, né? Não, tá vendo como é que foi? Deu errado aqui? Conta falsa da Disney recebe selo de verificação. Como se, na época em que tinha a patotinha da esquerda, eles também não adorassem dar verificado pra turma deles lá, sem a pessoa ter, de fato, uma relevância e coisa e tal, ter uma posição significativa, né? Eles davam verificado pra um monte de gente. Ou seja, sempre vai ter essa situação. Sempre que você tem uma rede social desse tamanho, em algum momento, alguém vai fraudar esse tipo de situação e vai conseguir entrar. O que vai resolver isso daí é a denúncia. Alguém viu isso daqui e falou, olha só, tá errado. Essa conta aqui não é da Disney Junior UK, embora o arroba seja Disney Junior UK. É de outra pessoa. Essa pessoa perdeu mil dólares, né? Eu tava falando mil reais? Não, né? Mil dólares, tá? Que é a conta aqui, né? Mais 240 dólares por cada handle adicional, ou seja, se forem cinco handles, seria dois mil dólares, né? Pra empresa aqui no Brasil, daria dois mil quinhentos e uns quebrados em reais. Eles fazem uma conversão mais camarada, porque sabe que a gente aqui no Brasil é todo mundo fodido, então eles deram uma baixadinha no preço da conta pra empresa. Mas, de qualquer forma, é caro pra cacete, né? Muito caro mesmo. Enfim, deu errado nesse caso aqui? Deu. Mas repara como seria impossível alguém fazer um grande golpe, tentando botar um monte de contas e coisa e tal, cada vez que ele fizesse isso, ele teria que pagar mil dólares. Simplesmente ficaria caro demais. Essa é a solução adequada. Essa é a forma de você lidar com esse tipo de problema, né? É o que eu falo pra vocês. O pessoal tem muito preconceito com relação a dinheiro. Ah, não, botou dinheiro, tornou a coisa comercial e coisa e tal. Mas não, o dinheiro serve exatamente pra resolver esse tipo de problema. Pra você acabar com um problema de escassez, né? No caso aqui, o risco de você estar reusando uma conta pra uma atividade falsa. Então, esse é o ponto, realmente. Achei a solução do Musk tão boa que o Instagram já tá copiando, vocês sabem, né? O Instagram também já tá vendendo a coisa. E o curioso é isso. O pessoal do Twitter, o pessoal da esquerda, reclama pra caramba do Elon Musk, mas o Instagram tá fazendo a exata mesma coisa. E por que não reclama do Instagram também, né? Que curioso isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.